Parceria nova no Shop Mais e é o primeiro vídeo na loja da AMJ Aquecedores com Alisson. Alisson, o que a gente encontra na AMJ? Tudo na linha de aquecedores, pressurizadores e aspiração central. Além de churrasqueira a gás e toda a linha da Jomo de metais. Vocês são multimarcas, Alisson? Somos multimarcas e trabalhamos com as melhores marcas do mercado. E o cliente compra, leva no braço ou é atendido depois também? Não, o cliente compra, a gente instala, dá garantia e ainda manutenção anual. Acesse amjaquecedores.com.br 3065 1414.